Quando estou pertinho dele Eu não perco a esperança Quando estou pertinho dele Eu não tenho ansiedade Quando estou pertinho dele Não duvido, não reclamo Acredito de verdade Quando estou pertinho dele Minha vida é diferente Faça sol, faça chuva Na bonança ou na luta Não importa, sigo em frente Quando estou pertinho dele O meu rosto resplandece Quando estou pertinho dele Não há nada que impeça A vitória prevalece Quando estou pertinho dele Tenho a fé de Abraão Quando estou pertinho dele Tenho a força de Sansão Quando estou pertinho dele Tenho a unção de Enicel E a coragem de Elias Quando estou pertinho dele Luto como Josué Quando estou pertinho dele Tenho os sonhos de José Quando estou perto de Deus Não importa o que aconteça Vou vencendo todo dia Quando estou pertinho dele Eu não tenho ansiedade Quando estou pertinho dele Quando estou pertinho dele Não duvido, não reclamo Acredito de verdade Quando estou pertinho dele Minha vida é diferente Faça sol, faça chuva Na bonança ou na luta Não importa, sigo em frente Quando estou pertinho dele O meu rosto resplandece Quando estou pertinho dele Não há nada que impeça A vitória prevalece Quando estou pertinho dele Tenho a fé de Abraão Quando estou pertinho dele Tenho a força de Sansão Quando estou pertinho dele Tenho a unção de Eliseu E a coragem de Elias Quando estou pertinho dele Luto como Josué Quando estou pertinho dele Tenho os sonhos de José Quando estou perto de Deus Não importa o que aconteça Vou vencendo todo dia Quando estou pertinho dele Tenho a fé de Abraão Quando estou pertinho dele Tenho a força de Sansão Quando estou pertinho dele Tenho a unção de Eliseu E a coragem de Elias Quando estou pertinho dele Quando estou pertinho dele Luto como Josué Quando estou pertinho de Deus Não importa o que aconteça Vou vencendo todo dia Quando estou pertinho dele Quando estou pertinho dele